Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Akel Tube, como sempre, trazendo para vocês aquele giro nas notícias. E hoje nós vamos trazer aí um pouquinho do que está acontecendo no Brasil, no mundo, enfim, as coisas andam bem complicadas em nosso planeta. A primeira notícia de hoje é sobre a tempestade tropical Hillary, que provocou chuvas recordes na Califórnia. O sul da Califórnia teve aí um índice de chuvas inesperado no oeste dos Estados Unidos, o que obrigou ao fechamento de escolas, rodovias e comércios antes de chegar à nevada nessa segunda-feira, dia 21. O governador da Califórnia, Calvin Nelson, havia declarado o estado de emergência em grande parte dessa área tipicamente seca, onde os alertas de inundações repentinas seguiam vigentes até amanhã dessa segunda-feira. A filial de Los Angeles, no Estado de Serviço Meteorológico Nacional, informou durante a noite de domingo que vários recordes diários foram superados na região. A população já estava tensa antes da chegada da tempestade, quando um terremoto pessoal de magnitude 5,1 sacudiu a cidade de Ohio, no sul californiano. Embora não tenham sido registrados danos e vítimas, até o momento foi mais um susto, né? As chuvas inundaram várias rodovias, transformando-as em rios e bloqueando alguns motoristas. Então, vamos agora passar de tempestade para os incêndios, que é outra situação também catastrófica que está acontecendo no nosso planeta. E vamos aqui dar um giro, indo diretamente para as notícias do Havaí. Pois lá a situação ficou bem crítica e a identificação dos corpos ainda está sendo feita. De acordo com a notícia, incêndio em Maui somou mais de 100 vítimas fatais e mais de mil pessoas estão desaparecidas. A busca por sobreviventes continua e o número de vítimas fatais segue aumentando. Esse incêndio, que começou como incêndio florestal, se espalhou pela cidade de La Reina, tornando-se uma das tragédias de tipo mais mortais dos Estados Unidos em mais de 100 anos. Maui ainda se depara com uma série de perguntas sem respostas, como a causa do incêndio ter se espalhado de forma tão rápida e a razão para o sistema de sirenes de alerta não ter sido acionado. E também a real responsabilidade da empresa fornecedora de energia da região perante essa tragédia. Diante disso tudo, o chefe da Agência de Gerenciamento de Emergência de Maui disse que não se arrependia de não ter implantado o sistema como um alerta para as pessoas na ilha. Um dia depois de fazer essa declaração, o administrador Herman Andaya renunciou na quinta-feira, dia 17. Andaya disse que temia que o toque das sirenes durante o incêndio pudesse fazer com que as pessoas fossem malca, usando o termo em havaiano de navegação, que pode significar em direção às montanhas ou para o interior. Então, isso aí é bem complicado, né? Eu acho que se a sirene tivesse sido tocada, as pessoas teriam tempo de recorrer a uma fuga mais rápida e talvez mais pessoas pudessem ter sido salvas. Sempre tem umas histórias inusitadas e uma delas é sobre uma família que entrou no mar e ficou lá durante cinco horas para fugir desse incêndio. Um vídeo mostra aí o momento exato dessa fuga, que foi registrado por um adolescente de 19 anos que gravou esse vídeo aí da sua própria família se protegendo na água do mar durante o incêndio que destruiu a cidade de La Reina, no Havaí, no último dia 8 de agosto. A família conseguiu escapar com vida após cinco horas no mar, enquanto fogo descontrolado consumia a cidade. O rapaz que fez a filmagem e sua família estava em casa quando viram as chamas se aproximando. Em um primeiro momento, todos eles tentaram deixar a cidade de carro, mas não conseguiram ter êxito e depois entraram na água. Não foi só esse caso inusitado que aconteceu no meio de tanta tragédia. Outro caso também que está deixando muita gente aí abismado é com essa casa aqui, olha isso. Essa casa de telhado vermelho virou uma casa misteriosa porque ela sobreviveu sozinha aos incêndios no Havaí. E essa foto está viralizada na internet. A história é o seguinte. Uma imagem assustadora mostrando uma única casa de telhado vermelho intacta em meio aos escombros dos incêndios florestais em Maui, no Havaí tem circulado nas redes sociais e chamado a atenção dos internautas. Inexplicadamente, enquanto todos os seus vizinhos do bairro residencial de West Maui, na cidade histórica de La Raina, foram consumidos pelo fogo virando pó, a residência permaneceu solitária e intocada em meio à destruição ao redor. A casa de dois andares com paredes brancas e telhado vermelho parece misteriosamente ilesa em meio à devastação apocalíptica que a cercou, chocando os internautas. Até o jardim da residência Meira Mar foi preservado, em contraste com as cinzas e as árvores carbonizadas ao redor. Isso sim, gente, é uma notícia bem complicada de se explicar. Olha isso, tudo destruído ao redor. O carro também está aqui, ó. Permaneceu o carro aqui, fora da garagem, mas está intacto o carro. Então é bem interessante, é bom saber qual é a estrutura dessa casa. Vai que ela tem uma estrutura diferente das outras. Bem, pessoal, para encerrar esse giro de notícias, vamos aqui agora falar um pouquinho sobre incêndios também florestais no Canadá e na Espanha. O calor intenso, ar seco e ventos fortes empurraram chamas para o próximo vilarejo e comunidades do norte do Canadá e nas Ilhas Canárias da Espanha. O verão de recorde de calor e incêndio no hemisfério norte segue inclemente. Milhares de pessoas foram forçadas a deixar suas casas no norte do Canadá e na região de Tenerife, nas Ilhas Canárias, por conta da intensificação dos incêndios florestais que afligem essas regiões. Em Tenerife, mais de 7,5 mil pessoas foram evacuadas por conta do pior incêndio das últimas quatro décadas nas Ilhas Canárias. As chamas se aproximam perigosamente da capital Santa Cruz. O presidente regional das Canárias, Fernando Glavigio, disse que mais de 250 bombeiros, além de equipes militares de emergência e 17 aeronaves estavam trabalhando na contenção do fogo. O incêndio começou na última terça-feira, dia 15, no noroeste da ilha e no dia 17, o perímetro da área afetada já era de 32 quilômetros. Além do fogo, as cinzas quentes também preocupam, já que elas podem gerar novos focos de incêndio em outras partes da ilha. Os incêndios florestais também causaram a retirada forçada de milhares de pessoas em Halakniff, capital de territórios do noroeste do Canadá. As autoridades locais determinaram aos cerca de 20 mil moradores que deixassem suas casas até às 12 horas dessa última sexta-feira, dia 18. O principal foco está localizado a cerca de 16 quilômetros ao norte da cidade. Mesmo com expectativa de chuva nos próximos dias, o governo local não quer depender da sorte para evitar o pior para sua população. Se não houver chuva, o fogo pode chegar à cidade neste final de semana. Então, pessoal, está aí mais esse giro de notícias. E o que está acontecendo com o nosso planeta é assustador. Muitos incêndios em vários locais. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. O clima está tenso, aquecimento global, mudança climática, é o ninho. O que você acha que está acontecendo nesses últimos dias e com o nosso planeta? Deixe tudo aqui porque o vídeo vai terminando e eu já te aguardo no próximo. Beijo para todo mundo e tchau!